Estamos de volta e agora as informações do esporte clássico no NBB e teve jogo disputado, teve confusão também ao final da partida, mas a gente mostra pra você algumas das imagens da vitória do SESI Franca contra a equipe do Bauru no 23º compromisso pelo NBB. O jogo foi ontem, o time da capital do basquete superou o Bauru por 78 a 67, jogando no ginásio Panela de Pressão. No primeiro quarto, o SESI Franca contou com três jogadores, anotando seis pontos, Lucas Dias, David Jackson e Wesley, mas saiu superado por 25 a 21. Já no segundo período, o Bauru garantiu mais uma vitória, desta vez 19 a 18. Márcio liderou a equipe em pontuação, fazendo cinco pontos. Retornando dos vestiários, o SESI Franca fez uma defesa implacável, limitando o time adversário a menos de dez pontos no quarto. E também dominou as ações, tirando a diferença no placar, colocando 11 pontos de vantagem para o último quarto. Márcio foi mais uma vez o sextinho do período, com oito pontos. O quarto terminou nove a vinte e cinco para a equipe francana. E nos últimos dez minutos, o time francana administrou a liderança e com bom controle de jogo, o SESI garantiu a equipe, o empate, né? No último quarto ficou catorze a catorze, mas a vitória para a equipe francana setenta e oito a sessenta e sete. Jogadores francanos que passaram da marca de dez pontos foram. Márcio fez vinte e um ponto, sete rebotes, uma assistência. Lucas Dias, dezenove pontos, cinco ressaltos, duas assistências. David Jackson fechou a lista com quatorze tentos, um rebote, quatro assistências. A equipe francana, inclusive, né? No final do jogo, né? Os jogadores aí do SESI Franca Basquetebol foram hostilizados após a partida contra o Bauru na noite de ontem, enquanto alguns torcedores chegaram aí a serem agredidos pela torcida da equipe do Bauru. A situação foi controlada com o apoio das forças de segurança, mais um fato lamentável, né? Registrado aí também dos torcedores de Franca que foram lá para acompanhar a partida e aí tem aquela rivalidade. A rivalidade tem que ficar na área do esporte, né gente? Ninguém é inimigo de ninguém e aí é claro que acabou o jogo, vida que segue, né? Um tem que sair vencedor, não tem essa história. Ontem foi a equipe do SESI Franca que conquistou aí essa importante vitória. Falando em próximo jogo, já coloca arte na tela, tem promoção lançada pela equipe francana, já para o próximo jogo, terça-feira, dia 19, 8 da noite e se você fizer a compra aí dos dois, desses ingressos, você garante os dois jogos, na terça contra o Botafogo, na quinta contra o Flamengo, quinta-feira às oito horas da noite. Era que bancada 35, numerada 70 reais.